Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje eu e a Thaís estamos aqui em uma cidade fantasma. Thaís, o que você achou do local? Sinistro, gente. Olha esse local. Pessoal, a gente acabou de chegar aqui nesse local, passaram pra gente a localização e mais ou menos algumas histórias aqui do local. Tem muita lenda aqui, né, Thiago? Tem muita lenda. A gente chama aqui de cidade fantasma porque, pessoal, aqui tem muita, muita casa, vocês não têm noção, cara. Vai muitas ruas pra lá, muita casa, né, Thaís? É uma cidade isso aqui, uma cidade abandonada. E nessas casas, pessoal, morava a gente. Thaís, mostra ali, pessoal, vê o tanto de casa que tem em cima. Pessoal, olha o tanto de casa. Lá pra cima também. Ó. E isso, galera, já há muito tempo. Pode ver que as ruas é tudo de terra, ó. Não tem asfalto, não tem nada. E o local tá abandonado. Morava famílias nessas casas. Eles abandonou, não quiseram mais nem saber. Todo mundo abandonou essa cidade. Alguns relatos que nos passaram, algumas lendas, né, Thaís? Sim. Que nos passaram. É que as pessoas estavam em casa, escutavam pedra, tacando pedra na casa, saiam pra fora. Que a casa era pedrejada. A casa era pedrejada. E acertavam pedra neles e não via nada. Só via pedra voando. Outros falam que via uma assombração. Via fantasma na cidade. E todo mundo tinha medo. Abandonou. Outros falam que psicopata matava as pessoas aqui. Aterrorizavam o local. Outros falam que lobisomem aparecia no local. Então tem muitas lendas, muitos relatos aqui nesse local. E a gente não sabe o certo o que acontece. Mas a gente veio hoje pra fazer a exploração. Pra gente estar voltando à noite e fazer uma investigação. Ver o que aconteceu, o que acontece aqui na cidade fantasma. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Bom galera, vamos entrar aqui nessa rua aqui. Vamos andar por aí. Depois a gente entra dentro de algumas casas. Sim. A gente vai dar uma olhada, né, meio por cima. E depois escolher alguma casa pra gente entrar. Isso, pra gente ver como que é. Tem alguns carros lá na frente. É claro que a gente não vai dar pra entrar em todas as casas. Porque senão vai ficar um vídeo enorme, né, Thaís? Então, vamos dar uma olhada aqui. E aí é todas as casas abandonadas, Thaís. Olha lá. Sim. Essa cena, cara. Caramba, hein. Muito sinistra. Tiago, mas olha a grama, ó. Tudo cortadinho, ó. Tá vendo? E olha o terrenão que tinha, Tiago. A casa. Cada casa dessa tinha um terreno gigante, ó. Será que tem alguém vindo cortar essas gramas? Não sei, talvez a prefeitura, a prefeitura mesmo cuida. Porque, pessoal, aqui é tipo assim, metade da cidade, né? Tem uma outra parte ali, que é mais umas três ruas, que funciona, né, Tiago, ali, parece. Então, ali, pessoal, tem uma mercearia, até que a gente conversou com o cara dali. Tem uma igreja, mas ele falou que a igreja não funciona mais, porque não tem mais pessoas pra frequentar. Tem do outro lado ali, então tem alguma coisa que ainda funciona. Mas o resto tá tudo abandonado, gente. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Cara do céu. Eu não sei porquê, mas me invocou entrar nessa casa da árvore. Dessa daqui? Não sei porquê. Ai, que sombrona. Eu acho que é porque aqui tá mais conservada, assim, pelo jeito. Será? Eu bati o olho e me deu uma curiosidade de entrar nela. Gente, é muita casa. Quantas casas será que tem aqui, Tiago? Você sabe? Ah, cara, não pode ser. Deve ter mais de mil, hein? Ah, por aí, né? Deve ter mais de mil. Ó, aqui já deu 338. Cadê o número? Ah, 348. Ah, 348 ali naquela casa. Então, já é. Ó, 347 aqui. 337 essa. Eu acho que não tá pra entrar, não. Ó, 337 é o número dessa casa. Nossa, Tiago, sinistro, hein? Cuidado. Licença. Ó, pessoal, pode vir aqui, ó. Morava, gente, mesmo as roupas. Não erra. Essas coisas. Cara, olha isso aqui, feliz. Nossa, Tiago. E é uma casa boa, Tiago. É uma casa boa. Piso, forro, de energia. Tem que ser das pedras. É. Caraca. Será que todas essas casas são iguaizinhas por dentro? Então, né? Vamos entrar aqui pra dar uma olhada. Será que vai ser mais uma ou duas pra gente olhar? Gente, olha. É uma casa boa, cara. Olha isso. Essas portas fechadas. E as pessoas abandonaram mesmo, hein, cara? A casa. Abandonou, né? E casa boa, casa nova, né? Casa boa. Tá trancada? Tá trancada? Tá trancada. Vixe, que descerca. Tá trancada também? Ué? Vamos olhar pela janela. Porque nós é curioso. Mas parece que a janela é daquele jeito, ó. Vamos ver se dá pra abrir. Vamos ver se dá pra abrir. Caraca. Agora me deu uma curiosidade. Agora me deu uma curiosidade. E por que que eu tive... Isso aqui me chamou a atenção de entrar nessa casa. Não sei. Ó, tem um tanque aqui, ó. Não mostrei, peraí. Um tanque. Ó. Vamos por aqui, ó. Ó. Olha aqui, gente. O tamanho do quintal. Ó, todas as casas tinham um quintalzão. Ó, carrinho. Ó, roda de carrinho. Esse é o que mais tava, né? Esse é. Ixi, a janela também tá fechada. Por que que tá lá, caraca? Tá trancada, ó. Dá pra ver? Tem um buraquinho ali. Olha isso. Dá pra ver. Eu acho que não vai conseguir ver. Não dá pra ver. Minha, mas por que que ela tá trancada, Thais? Então. Não dá pra ver. Parece que tem coisa lá. Tem coisa? Parece. Deixa eu tentar ver. Peraí, deixa eu ver. Eu não sei. Não dá pra ver. Ah, vou derrubar aquela porta. Ó, tem teia de aranha. Tem teia de aranha. Cuidado. Tem mesmo, uma aranha anda. Olha ali pela outra porta. Pela outra janela. Parece que tem uma cama. Então, parece que tem alguma coisa aí. Tem uma cama. Vamos ver aqui. Ai, tá fechada, né? Resenda Lima, pra Vila. Ai, agora eu quero entrar em todas as casas, Pabllo. Cara do céu. Vamos entrar na outra ali? Vamos. Qual delas? Vamos entrar numa de frente agora? Vamos. Vamos entrar na da frente. Cara do céu. Alguma coisa tem nessa casa aqui. Alguma coisa tem nessa casa. E me chamou a atenção. Me chamou a atenção pra entrar nessa casa. Olha aqui que tá lá, cara. Os dois cômodos estão trancados e ainda arrancada a fechadura. Arrancada a fechadura. Gente, é muita, muita casa. Muita casa. Vocês não tem noção o tanto de casa que tem aqui. E é uma... Finalmente, isso aqui é uma cidade fantasma. Tem assim. Imagina o tanto de dinheiro, Thiago. Parado. Aqui. E eu vou falar pra vocês. Eu tô aqui de ter também. E assim, a gente fica pensando também, né? Tanta gente que não tem onde morar. Ou que paga um aluguel, né? E essas casas assim. Que ninguém consegue morar aqui por causa que diz que é atormentado. Tá escrito assim. Ih, a casa tá fechada. Não é possível. Ó. Aham. Vamos tentar em outras, senão ela vai perder tempo nas que tá trancada assim. Porque eu acho que tem algumas que tá lacrada. Ali deve tá fechada. Vamos pra rua de cima ali? Vamos. Só vamos ver se essa não tem imóveis. Dá uma olhada. Tem? Não. Bom, aqui nessa parte não. Vamos olhar mais pra cima assim, ó. Pessoal, aqui tem muita casa. Ó, essa rua desce. E você não conseguiu nem andar, né, Thiago? Nós já paramos o carro ali e já começamos a gravar. Já começamos a gravar, galera. E ó a rua, o jeito que é, ó. Sim, mostra. E tem muito pra lá, galera. Tem muito pra lá. Tem. Muitas ruas. Deixa nos comentários se vocês querem que a gente volte à noite aqui. Imagina isso aqui de noite. Isso aqui não funciona. Tem um psicopata aí. Essas eletricidades não funcionam. Dá pra ver que os fios estão arrebentados. Vê se tem alguma que você olha assim que a porta tá aberta. Tá. Tá tudo fechado. Será que é trancada? Então, não sei. Vamos ver uma aqui que a gente consiga ver que dá pra entrar, sim. Ó, parece que tentaram invadir, tá vendo? Sim. Aqui já tá com mais matagal, né? Mais matagal. Caramba, cara. Ó, aquela ali parece que tá arrombada, ó. Ah, tava lá, né? Gente, olha o tanto de casas. E nós já tá na segunda rua, né? A primeira rua que nós deixou o carro. A gente não vai conseguir andar tudo, pessoal. Porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas a gente... Tá mostrando aqui um básico aqui pra vocês. E a gente vai voltar à noite. Aí. Não dá? Olha, foi fechada uma porta aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver aqui. Ali, ó. Vamos mostrar sem janela. Ah, vai dar. E essa daqui, ó, era unida as duas, ó. Era unida. Ah, ela tá sem janela, ó. Será que é porque roubaram, Tiago? Ó. Ou porque aconteceu alguma coisa aí. Tá falando, cara. Ó. Ó, tá vendo? Escuta, escuta. Tá vendo que tem coisa assim, ó? Ó, fechada. Abre essa porta, hein? Acho que eram os boizinhos ali embaixo. Eram os quartos, ó. E aí, do lado? Tá aberto? Que medo de ver. A gente tem muita casa. Olha isso. Vamos lá pra cima, lá? Porque... Porque... Eu acho que não vai... Eu fiquei com medo com aquela casa que tá trancada. Os cômodos, né? Os quartos. Então, por que que tem dois cômodos trancados? Então... Ei, você chutou a bosta de cavalo. Pé de bosta. Imagina nós passar uma noite na cidade de Fantasma. Ah, cara. Você tem que ir lá, hein? Tem que ir embora, hein? É muito grande isso daqui. E aquele buraco ali? Ó. É uma boca de louco? É um boeiro, hein? É um boeiro. Vamos ver se nós achamos mais alguma aberta aí. E a gente tá mostrando pra vocês, pessoal. Olha o tanto de casa. É muita casa, galera. Muita casa. Se vocês quiserem que a gente volte de noite aqui, pessoal, comenta bastante no vídeo aqui. Comenta muito like, cara. Porque, cara, é uma cidade fantasma. Tem uma janela aberta, mas tá muito mato, ó. Pra entrar ali. E aí, Thaís? Sinistro, velho. Cadê mesmo? Essa rua acaba aqui, né? Acaba aqui. Ali, ó. Cala ali. Parece que tá sem trinco. Parece que ela só tá encostada. Queria ver se são todas iguais, assim, os cômodos, sabe? Ai, não deixaram. Tão caro. Olha, tem muita casa, gente. Tem que ser trancado. Tiago, mas tem muita casa aqui, né, cara? Tem muita casa. Olha os muros baixinhos. É, Thaís, vamos encerrar esse vídeo por aqui e a gente volta à noite. Hã? Vamos encerrar esse vídeo por aqui e a gente volta à noite. Só se o pessoal quiser. Se o pessoal quiser. Tem que comentar muito aqui, pessoal. Galera, a gente vai estar encerrando esse vídeo por aqui. Pelo seguinte, não adianta a gente ficar andando, tentando entrar em todas as casas, né, Thaís? Aham, mas a gente já conheceu, já sabe como que é pra gente voltar aqui de noite e já dar tranquilamente, né, Tiago? Sim. Que a gente gosta de vir de dia pra conhecer o local, pra ver como que é. Se tem buraco, se não tem. Então aqui a gente já conseguiu explorar bem. Galera, aquela casa me chamou muito a atenção. Aquela que a gente entrou me chamou muito a atenção. E aqueles dois cômodos trancados. Qual será o mistério dessa cidade fantasma? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. E se vocês querem que a gente volte aqui à noite. Tem um marimbão voando aqui em cima de mim, eu tô morrendo de medo. Deixa muito like. Se inscreve no canal pra quem não for inscrito. Tamo junto. É nóis. Alô? Fui!